Olá, amigo produtor, amiga produtora que nos acompanha aqui pela revista Globo Rural. Estamos aqui com informações do tempo, vamos atualizar a previsão para hoje e amanhã. Começamos aqui com a nossa imagem de satélite, mostrando esse grande sistema meteorológico que atuando no oceano e ele ajuda a organizar então esse canal aqui de umidade organizada para boa parte do centro-norte do Brasil. Nessa faixa mais ao sul, o tempo tende a ficar mais seco no dia de hoje, embora aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, nós já tenhamos aqui um indício de formação de novas áreas de instabilidade. Isso tudo muda o tempo hoje, especialmente lá no sul. Vamos ver aqui o nosso mapa de previsão, como é que fica. Então aqui a nossa imagem para hoje, os valores previstos, quinta-feira, dia 15 de abril. Aquela instabilidade lá no sul deve provocar chuva sim, são volumes fracos de precipitação e eles devem atingir especialmente a metade oeste do estado. As chuvas devem ficar na faixa aqui dos 5, 8 milímetros no máximo, são chuvas realmente muito fracas. Em toda essa porção central do Brasil, a tendência é de manutenção do tempo mais seco, com o friozinho que a gente está observando logo pela manhã, ao longo do dia esquenta, mas não deve chover nem toda essa parte central aqui, que compreende desde o Mato Grosso do Sul, Paraná, boa parte do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e também Bahia. No norte e nordeste tem bastante umidade e bastante precipitação para acontecer hoje, inclusive aqui na faixa leste do nordeste. As precipitações devem ficar nas faixas aí dos 10 milímetros. Então esse é o cenário de hoje. Vamos ver amanhã, sexta-feira, como é que fica. Olha só, sexta-feira, dia 16 de abril, a gente mantém esse mesmo cenário. A instabilidade lá do sul, ela ganha um pouco mais de força e ela se espalha pelo centro-sul. Então praticamente todo o interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, até mesmo aqui, o sudoeste de Goiás, estado do Mato Grosso do Sul, deve receber precipitação. Mas são precipitações muito fracas novamente. Deve ser mais assim, aquele dia que fica nublado, dá uma chuva bem fraquinha, mas não é aquela chuva, sob o ponto de vista agrícola, que recarrega os níveis de umidade do solo. A chuva forte amanhã segue concentrada, especialmente no norte. Então, por exemplo, olha aqui, Maranhão. Volumes muito elevados de precipitação que deve ultrapassar, então, a casa dos 20 milímetros, com certeza, amanhã no Maranhão. No Piauí também chove e no Nordeste, como um todo, a precipitação começa a dar uma diminuída. Então, essas são as nossas informações. Amanhã nós voltamos com as atualizações aí do clima para vocês.